Falei igual pra você, cara. O Ronaldinho, ó, em cima da médica. O cara era o melhor do mundo. Aquele jeitão dele, chuteira da marca esportiva dele, brilhava, as douradonas, tudo com o nome e tal. Faixinha na cabeça. Os caras tinham que passar pelo nosso vestiário pra enquecer. Aí nós aqui, de repente, todo mundo ficou quieto. De repente, quem vem? O bruxo. O homem. Isso aqui, ó. Ah, e aí, papai? No jogo, aí? Assim? Passando pro grão, pro grão. Aí ele chegou em mim e falou assim, ó, e aí, irmão? E aí, perdiga? Pô, falei com o Tinho. O Tinho falou que você é parceiro, cara. E aí, pô, colhe em mim depois do jogo. Falei, rapaz, um cheirão, o cabelo cheiroso. Aí ele saiu, eu fiquei olhando, não sei o que foi. Aí nós falando, todo mundo assim, ficou quase uns 30 segundos. Só o louco, cara. O cara tem que ser o melhor do mundo mesmo. Pô, a humildade do cara, não sei o que. Só que depois eu não vi mais ele não. Sumiu, né? Porra, não. Tô brincadeira, cara. Perdi que tá em Curitiba aqui, qualquer coisa.